O subtipo H3N2 do vírus influenza está provocando surtos atípicos de gripe em dezenas de cidades brasileiras. Em Chapada dos Guimarães não é diferente. A UPA, localizada no bairro Santa Cruz, registrou um aumento considerável no atendimento de pessoas com essa gripe. A reportagem constatou que a UPA chegou a atender mais de 200 pacientes por dia com suspeita da doença, que é contagiosa. A TV Chapada fez imagens da unidade de saúde com grande movimentação de pessoas nesse último fim de semana. A Secretaria Municipal de Saúde garante que a situação ainda não caracteriza um surto, mas requer cuidados e atenção com os sintomas. A infecção causada pelo H3N2 gera sintomas respiratórios clássicos, dá um mal-estar intenso e é mais perigosa para os idosos, crianças e os portadores de comorbidades. Especialistas apontam que esse novo vírus se espalhou rapidamente devido a baixa adesão à vacina da gripe e ao relaxamento das medidas que estavam sendo tomadas para frear o coronavírus. Fator que preocupa a população de Chapada, que está às vésperas de sediar um grande evento em comemoração do Réveillon, com o show nacional da banda Araqueto. A aglomeração será impossível de ser evitada. Ambiente perfeito para a propagação do coronavírus e também de outras doenças. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.